Durante toda esta semana, o Jornal Cidade vai exibir uma série de depoimentos de cidadãos que se destacam de alguma forma em nossa sociedade. O objetivo é enaltecer a posição e a liderança dessas pessoas na comunidade. Uma das características em comum é que todos são negros. Mas a questão da raça é apenas para destacar a comemoração da Semana da Consciência Negra. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, data da morte de Zumbi dos Palmares, grande líder da resistência. Érica, mulher preta, fala da relevância da data que marca a luta contra o racismo. Esse dia realmente representa a nossa luta, a luta pela igualdade. A gente relembra no dia 20 de novembro a morte de Zumbi dos Palmares, que é um grande líder. Eu falo que é porque ele está no meio de nós até hoje, é a história dele. Um grande líder preto, com essa representatividade mesmo. Então, acho que o dia 20 de novembro representa isso. Não só a consciência negra, mas representa a gente cada dia mais lutar pelo direito à igualdade. Igualdade racial, igualdade social, cultural, política. Então, nos representa isso. É muito interessante quando a gente começa a pensar sobre isso, porque pegaram esse povo, pegaram o povo preto da África e trouxeram para cá. Foram mais ou menos 6 milhões de escravos dentro do Brasil. Então, assim, 70% da população preta na época eram os escravizados. Então, eles foram obrigados. Então, por isso que eles não são escravos. Eles foram escravizados, né? Ainda há muito o que mudar, mas o caminho é a conscientização, o diálogo. Uma das sequelas deixadas pela escravidão é o alto número de pretos que são assassinados no país e no mundo. O que Érica deseja é que esses números mudem e que cada vez mais os pretos ocupem lugar de destaque na sociedade. Eu acredito que a sociedade está realmente enxergando, né? E sempre quando eu dou entrevista, eu falo muito sobre isso, né? Para que as pessoas comecem a olhar para o lado e pensar assim, nossa, eu tenho representantes pretos dentro da minha instituição, da minha escola, da minha empresa, né? A gente trabalha com índice, né? Com estatísticas. Então, 70% da população preta ainda está desempregada, né? E aí, quando você vê na questão da liderança também, 30% só é pretos. E para as mulheres pretas, então, 4% são líderes pretos. Então, ainda falta muita representatividade de uma população que a maioria são pretos, 58% da população. A gente ainda falta isso nas empresas, instituições, políticas. Então, essa representatividade cada dia precisa estar maior, né? Eu acredito que a gente poderia fechar os olhos, né? E colocar outros tipos de nomes se a gente não tivesse tido a escravidão. E não fosse um país que, a partir do momento da abolição da escravatura, deixou que os escravizados fossem jogados às traças, né? Porque a gente foi jogado sem uma carteira de trabalho, sem direitos, sem uma casa, né? Então, quando a gente fala sobre isso, direito à igualdade, é porque vem de anos a falta de igualdade, né? A desigualdade social. Com facilidade de manusear o tecido, ela coloca o turbante, um símbolo que vai além da estética. É uma forma de comunicação, um resgate da identidade cultural. E fala da importância da representatividade e seus desejos para o futuro. Você sabe que hoje em dia já existe, né? Uma lei, 10.639, que fala para as escolas trabalharem a cultura africana, o dia da consciência negra, mas também ensinar os seus alunos a serem antirracistas. Mas ainda existem várias escolas e colégios que não trabalham isso, né? Então, assim, a gente tenta, de alguma forma, sempre estar relembrando. Eu tenho um filho de 4 anos e eu lembro ele que ele é uma criança preta e conto a história dos nossos escravizados, né? Agora, vai cada pessoa também, né? Por isso que é um trabalho em conjunto. A gente precisa de todos, não é só os pretos, nem só os brancos, mas é todos nessa luta. Eu espero um futuro sem racismo. Eu espero que, de 23 a 23 minutos, um preto morre simplesmente por ser preto. Eu espero que essas estatísticas não estejam mais. Eu espero que tenham estatísticas, sim. Nossa, hoje nós temos uma empresa com representantes pretos. Nossa, passaram não sei quantos na faculdade. Eu espero entrar no meu Instagram e não ver tanto índice de mortalidade simplesmente por ser preto, né? Então, eu espero isso e eu espero que o meu filho viva isso, né? Eu estou plantando. É claro que aqui em Verginha é uma cidade pequena e eu sou mais pequenininha ainda, né? Uma mulher de 31 anos, mas eu tenho esse sonho, né? E eu espero que o zumbi do Palmares, né? Que ele possa nos ajudar, né? Como ele fez no Quilombo, Palmares, seja a nossa inspiração nesse momento, né? Relembrar a morte dele nesse dia é nos dar essa nova força mesmo, né? Dessa luta mesmo. O testemunho da Érica é o primeiro da série que o Jornal Cidade começou a exibir hoje em celebração ao 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Durante toda esta semana, teremos outros depoimentos de cidadãos que se destacam em nossa comunidade.